Cartoso, nada é guloso de pica, eu tô ligado, moleque, essa que é a cena Eu chego pesado e tá ligado, moleque, você se ausenta e é assim, ó, essa que é a fita Deixa o pitivinho que eu vou matar, é essa fita Oh, 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 e é assim, moleque, essa que é a fita Meu parceiro, cê não é meu amigo, cê corre perigo Coloca aquele menor pra batalhar comigo, porque com você não dá graça Cê tá ligado, meu parceiro, que é aqui mais dessa asa Meu parceiro, se liga no free, já passou na batalha passada É vergonha, agora vai passar aqui de novo Cê parece o gozo, cê tá tirando nessa fita, por isso toma pipô E é assim menor, essa que é a fita Eu pareço o gozo e você que é palhaceira, te irrita É menor, essa que é a fita Tenho a dicção, tenho rima, tenho flow, essa que é a minha vida Não tem dicção, não tem flow, não tem rima Cê tá ligado, represento os ninhos, mano Aqui você só tá panguando Tá ligado, mano, cê não tá representando Rima não é panguando, eu tô te matando Cheguei e te escolhi, moleque, cê é angolano E é assim, ó, essa que é a fita Eu chego, tá ligado, é tampar nessa menina Ah, cê não tá me matando, eu sou angolano Eu sou angolano e você é africano Não tô entendendo como cê quer me gastar Cê quer zoar tupeto, mano, não vai dar Ai, ai Primeiro round foi pra conta Cardoso terminou, Cardoso começa Vai, DJ É desse jeito, meu mano, na levada Cê tá travando mais que o beat na batalha passada E é desse jeito, eu não quero desmerecer Mas todo mundo sabe que cê não manda o proceder Cê tá andando pra lá e pra cá Não, cê tá parado no lugar Tentando pensar, só que cê não consegue Até porque não tem competência Você é bom, não tem um pingo de inteligência Inteligência, meu mano, eu vou mostrar Tá ligado, se aqui desse CS Você era o meu KDA Essa que é a fita Você é o meu freg, tá ligado Moleque, cê não tá na pista E é assim, essa que é a vida Meu mando, eu tô de skate, tá ligado Essa que é Você é a Zamané Você não tá de skate, mano Cê tá de pé O que você tá falando Cê não passa de um Zé Eu tô até meio cansado Mas não dá nada Pra rima com tu Eu nem preciso usar A decorada que você usa E é assim, moleque Essa que é a fita De skate ou não Tá ligado Eu acabo com a sua vida Acabo com a sua vida Devagarinho Chego pesado E sua alma Eu guardo no meu bolso Cê guardando o que Eu não entendi Tá ligado, mano Que cê não faz o free É desse jeito mesmo Cê é uma bichinha Então na moral Cê tá usando O relógio do Zeninha É assim, moleque Essa que é a fita Esse é do Zeninha Não, eu acho que é Da sua mina É Coisa que você não tem Tá ligado E também não tem O proceder E é assim, moleque Essa que é a fita Eu chego de escortejo Tá ligado, mano Cadê sua vida? Cês ouviram? Cês tá ligado Como é que funfa? Não, não, não Barulho para Cardoso Barulho para PKP 1 a 0 Cardoso Por vocês Jurados em 3, 2, 1 Cardoso